E aí, eu sou o MC KK, esse aqui é o MC Patrick e o DJ Nandinho. Eu vou agarrar música pra vocês, espero que vocês gostem aí, ó. Vou jogar no YouTube, corta o leite de nós aí. É nóis. E aí, solta aí, Patrick. Mas é de tete, oi, meia-fim, pagatão, G3, sobalho. Esse é o da mama, é doido pra trocar com os alemães. Embora eu não disser que o crime não é o crime. Aqui tão criminal, é só bandido. Chapa, tem que tirar, perigo, oi, mano. Não desacredita, palavra mal colocada, pode te custar a vida. É nóis. Oi, puta, brinco, oi, da favela, é a vital do mundo todo. O calvizou, tem que ir, oi, que tão a nariz de hoje. Oi, com atenção de lá na lá, de hoje, nos trincustos. Oi, que só peça pra dançar, o março dos vagabos. Entre a moleque, oi, que tão pau, oi, que tá com a piraca e sim. É só o som, a dor de fã. Aqui só tem moleque de mim, do zé que tem da roda. Oi, mano, aqui na rua, na doi, bom de pau, oi, que é doi. Oi, mano, aqui o tipo de trá, vagabundo, não tem mal. Aqui já te vi, o ré, oi, que tem que ir, 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 tem que ir. Oi, na verdade, o que nós quer é faz um destino e preenalho. Salva todos o filho, quem falou, nós, o da ré. Oi, família protagonista é o monte da dona ré. Oi, demorou a ter de ser que o que teirei. Que é a fiscalização, mas que é tudo sim. Já favela é sem matar. Oi, por dia, por dia, por dia, por dia, que é a que tá ficando. Oi, que tipo da porquinha? Eu sou ele que bate e o cabelo tá faltando Fechando o cabelo do outro Então eu te deixo assim Não vou nem perder esse que é assim A minha tira no trapo, mas é assim, ó Aqui, o nosso bonde é top, sim O neirinho é que mata tudo, tem nada Pela paz eu vou receber nosso assim Vou partir tudo, atentado, atentado Dois terrores, nós pega a casa Do milagre, formam um bonde, mas assim Foi só os traços, os baratos, que além de ficar melhor Foi só ter isso, mas não passo para não ganhar o fonte Desde que essa aqui é, mas nossa barreira Foi só formar, foi que os gols invocam de ré Agora é feita, foi tá caro O mundo que nós tá seguindo, é o primeiro da capital Foi, é o círculo de veste, para o Brasil geral Foi, para que só periculosa, a ponta não deveria Foi, vamos se arrumar, tudo para a casa Consegue ter tempo, porque a guerra já morada É tipo bagunada, só no da capital E na palestra, esse amor Foi, derramam a estuda, o irmão E o Graça tirou na fita, mas a coisa Pana, me cantar, me cantar, me cantar A todos os tiros, foi para o tirapu da Sobre, foi para o tirapu da Sobre, por nada, para que não Enfogê nunca quis ver defender É na partição, o som novo, é o que vem no ataque Todos faz, faz o toque de recolher É o toque, muda pra trás Hoje nós vamos, no voar É o que eu dou, que vai matar A R4 tá poder, dentro da virada Usava, por tudo isso, sementar, é riqueza E hoje, parabéns, analispo, oitinas, porta reta Opa, o caralho, é o que vem, é o que vem, é o que vem Nós, nós, foi, a B, A, F, A, O, F, A E hoje, parabéns, a B, A, F, A, F 3, 4, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 8 Sou o que vem, eu sei desculpe, não Que vai matar a R4, exercising, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10 O que vem, eu sei desculpe, sou o que vem, eu sei desculpe O que vem, eu sei desculpe, olha o que vem É o que vai entrar, o que vem, eu sei desculpe Tchau. E ae quem gostou? Fortalece nós aí, indica quer, indica aí, Patrícia, menandinho, na casa de Patrícia, é nóis, fortaleceu, mencinho, e ae Sara, eu e Mateus, é nóis, fechou.